Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 76 processos das pautas número 26 e número 123 nesta terça-feira, 29 de agosto. Os demais integrantes da Primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do Tribunal. Mais informações nas redes sociais do TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. A sessão pode ser revista no site do Tribunal. A sessão pode ser revista no site do Tribunal.